O que eu quiser falar Deixa que eu te abrace com loucura Até te sufocar Deixa que eu seja sua sombra Por onde você for Para refletir no chão que pisas A imagem deste amor Deixa que eu relaxe no seu corpo O meu cansaço Me abrigar do frio e do calor Do seu abraço Deixa que eu lhe mate De prazer Lhe deixe louca Deixa que eu acabe Minha sede Na tua boca Mas se nada disso lhe interessa Não diga nada Fique calada Deixa que eu pense o que eu quiser Fique calada Não diga nada Deixa que eu te leve Por caminhos Que só eu conheço Deixa que eu esqueça De voltar Pro seu começo Pro seu começo Deixa que eu seja Até seu sonho Sua realidade Sua fé Sua fé Sua crença Sua lei Sua verdade Deixa que eu lhe coma Com os meus olhos Como se fosse então A paixão A paixão Que entra e devora Um coração Pra que eu me alimente De você Até de cor Deixa que eu batize A minha vida No sal do teu suor Mas se nada disso lhe interessa Fique calada Não diga nada Deixe que eu pense O que eu quiser Não diga nada Fique calada Mas se nada disso lhe interessa Não diga nada Fique calada Deixe que eu pense O que eu quiser Fique calada Não diga nada 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 O que é isso?